Fala pessoas buenas, eu sou o Tato, seja muito bem vindo ao canal Showtime de Carnaval Eu estou te ensinando um monte de drink de Carnaval ultimamente E você fica me pedindo um drink fácil para fazer no Carnaval? Então toma, vocês vão tomar esse shot aqui de Carnaval com seus amigos, vai todo mundo curtir Só que depois da vida Música Música Para fazer esse drink aqui, que não é bem um drink, um drink É uma forma de tomar cachaça A gente vai fazer aqui, eu vou fazer com sagatiba, porque é a cachaça que eu tenho aqui Você pode fazer com 51, com velho barreiro Inclusive com essas cachaças mais tradicionais brasileiras aí Essa 51, essa velho barreiro Essas cachaças um pouco mais doces, elas vão até funcionar melhor para esse drink aqui Você vai aprender hoje o shot do pirata Pelo menos é assim que eu aprendi há muitos anos atrás com os meus amigos A tomar esse drink aqui Eu aprendi com esse nome, shot de pirata Porém, eu já ouvi outras receitas onde faziam assim, chamando como shot de pirata Por exemplo, eu já ouvi uma receita que era feita com dreia e groselha Pois é Mas hoje a gente vai aqui, ó, cachaça A gente vai tomar, então cachaça, o copo todo, tá? De cachaça Bonitão ali, fechou Cachacinho Só que o negócio desse, de como tomar esse shot aqui É o seguinte Limãozinho Açúcar E canela Exato Você vai colocar a canela em cima do seu açúcar Dessa forma Dá uma misturadinha Vai virar essa maçaroca branca e marrom que vocês estão vendo aí Aí a gente vem com o nosso limão Coloca aqui Do outro lado Bonitão E você vai besuntar aí o seu limão Com canela e com açúcar, tudo bem? E aí, qual que é o negócio? Você vai tomar a cachaça E você vai vir com a canela e o açúcar e o limão Que vão dar aquela, aquela Ah, como que eu posso dizer? A plenitude aqui desse sabor Que é tão irreverente da cachaça pura, não é mesmo? Hoje eu tô aqui, ó Pra vocês verem como é um dia especial Ser muito, muito, muito especial Eu vou tomar essa cachaça, tá? Em homenagem a vocês Em homenagem aos nossos queridos inscritos que vêm acompanhando a gente Pra eu poder curtir esse carnaval Chapado igual vocês, doidão, né? Então vamos que vamos Saúde Que beleza Muito forte, como já esperado Cachaça pura, não é mesmo? Porém O açúcar e a canela fazem um trabalho muito bom aqui De suavizar esse sabor intenso do álcool Disfarçar aquele sabor do álcool de canela de açúcar da cachaça, beleza? Então espero que eu tenha ajudado vocês Espero que eu tenha te ajudado a curtir muito esse carnaval Em troca você pode me ajudar De repente deixando um like nesse vídeo E me seguir no Instagram, minha rede social que tá aparecendo aqui na tela agora, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo e bom carnaval Tchau! 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 Tchau!